Hoje, depois do Jornal Hoje, o Partiu te leva pra restaurantes que além da boa comida, contam com ambientes agradáveis e inusitados em Fortaleza. Duas e meia da tarde, a versão cearense do maior reality show do Brasil, direto de Maranguape pro Se Liga. Em seguida, você vai se divertir com essa turma que apronta uma atrás da outra. Toma lá da cá! E logo após, tem família competindo unida e as histórias de brasileiros inspiradores na mistura quente do Caldeirão do Hulk.